...dite brasileiro. Muito bem, Samambaia. Bandida! 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 O Samambaia! É, mano, hoje o bicho vai pegar, mano! Hoje é o grande dia. Hoje o dia o pau vai comer, né, mendigo? Hoje vai. Será que vai comer bandida ou Samambaia? É as duas. Tá torcendo pra quem você? Samambaia. Samambaia, com certeza. Samambaia. E você tá torcendo pra quem? Mulher, Samambaia ou Bandida? Não, só quero assistir o evento. Não tô torcendo pra ninguém. Bandida e Samambaia, elas vão lutar. Você tá sabendo? Não, não tô torcendo pra ninguém. Ele é. Ela tá informadão. Agora você tá torcendo pra quem? Eu tô torcendo pra Bandida. Porque a Samambaia tá muito de nariz empinado. Tá achando que vai ganhar, não sei o que. A Bandida tá mais pianinho. Eu vou nocautear ela no primeiro round. Bandida ou Samambaia? É a pergunta. As duas juntas no chão lutando. Bandido. Quem? Bandido. Boi da novela, Bandida. Boi, Bandida. A Samambaia é faixa preta e a Bandida é faixa loira. Bandida ou Samambaia? Samambaia. Você tá na barraca é da Bandida, mano. Você quer a barraca é da Bandida. Qual que é da Samambaia? Da Samambaia acho que dá pra lá, ó. Estou torcendo pra Bandida. Uma Bandida, aí. Posso falar assim, uma campanha contra o cigarro. Não fume, por favor. Não pode fumar. Quer ficar com o meu toco? Não, não. Ele quer empurrar o fumo. Bandida ou Samambaia? Bandida ou Samambaia? Samambaia, é claro. Você sabe do que nós tá falando? Lógico. E o que que é? Da luta do século. Vamos tentar hoje. Quem tem mais celulite? A Bandida. Tem uns caras aqui, mendigo. Eu acho que são lutadores, porque os caras estão com uma camiseta. Olha o porte físico do lutador. Dá uma ligada. Esse aí é o lutador do peso grilo, mendigo. Gluglu, Gluglu está lá no helicóptero. Vai, Gluglu. Vai com você, Gluglu. Vai daí, garoto. Aqui do alto temos a visão das enormes filas dos populares. Aí, Emílio, você, casa aí, telespectador, acompanha as filas. E quem não comprou os ingressos, torridos populares desesperados, que querem ver a luta de qualquer maneira de bandida em Samambaia, mas acabaram ficando de fora porque, infelizmente, os ingressos já estão totalmente esgotados. Olha, realmente, Emílio, eu não vejo tanta gente assim desde a visita do Papa João Paulo e o Daniel ao Brasil. É com você, Emílio Solitano. Vai, vovôzinho. Vai, vai. Hoje o Pânico na TV, neste lugar especial. Onde estamos, Boleta? Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Uma grande luta daqui a pouquinho vai acontecer aqui. Mulher Samambaia contra a Bandida. Perfeito. E na semana em Pânico nós tivemos a presença de uma delas. Sim. Inclusive com dois experts em porradaria, que é o Shogun e o Vandere Silva. Campeões internacionais. Exatamente. Mas a Samambaia não apareceu nessa Semana em Pânico, como você vai acompanhar agora. Será que ela está com medo? Você vai ver agora e você em casa deve estar se perguntando, quem vai ganhar essa luta? Então acompanhe agora a Semana em Pânico, uma entrevista que só a bandida apareceu. Por favor. Esta semana recebemos em nossos estúdios os lutadores Wanderley Silva e Maurício Shogun, que comentaram sobre a luta entre Bandida e Samambaia. Inclusive eu estava muito ansioso para ver essa luta, eu estou vendo, estou acompanhando aí as duas na rádio. Pô, realmente eu acho que vai ser uma luta muito legal, muito interessante. Eu vi as duas ontem, as duas estão se sordeando, estão fazendo a pesagem das duas separadas. Sangue no zóio. Estão querendo se pegar a pesagem. Como você sabe, elas não são profissionais e a gente vai fazer uma luta baseada na regra do box. Mas a luva quando pega realmente é dar uma mexida com a cabeça. Agora, você que é um profissional, vocês que são profissionais, vocês não acham isso perigoso? Não, 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 não acho que não tem perigo nenhum, porque elas não vão estar fazendo com alguém que seja muito mais forte do que elas. As duas são mais ou menos, as duas são fortes, né? E eu acho, eu não sei, mas eu acho que elas aguentam. Aguentam, 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 aguentam legal. Nossos convidados nos brindaram com suas ilustres opiniões e responderam a pergunta que não queria calar. Quem será que vai ganhar? Na verdade, eu conheci as duas ontem, né? Mas, na minha opinião, vai dar a Samambaya, na minha opinião. A Samambaya. O verbal da bandida é sinistra, hein? É a fiada. Porra, eu vou torcer pra bandida. Você vai torcer pra bandida. Ela me conquistou no verbal aqui do programa. Respostas rápidas. É verbal, né? E ela sabe, ela sabe, ela sabe provocar a outra. Ela sabe, ela sabe, ela sabe. Sabe cutucar, adversária. Se ela for tão boa de briga com o Toledo no papo, vai salgar pra Samambaya. Mas a grande surpresa do dia veio logo depois, quando Wanderlei Silva tirou o seu buraquinho pra fora. Um buraquinho bem pequenininho, mas que faz o maior sucesso do Japão. O bonequinho dele. Uma boneca de massa. Parece uma esfirra de cabeça na baixa. As pernas. O bonequinho. Quanto vendeu isso aqui? É uma loucura. Você vendeu 300 mil lá no Japão. 300? Caralho. Há três anos lá que está sendo vendido. O telespectador atento deve ter percebido que só a bandida estava presente. Isto aconteceu porque Samambaya simplesmente não apareceu. A impressão eu não tenho. Na verdade, eu tenho dó. E também não tenho pretensão de ser vidente. Acho que quem combina mais com a circunferência da Mangina é ela, né? Que é mais pesada do que eu. Cada um usa as armas que tem, né? Eu estou aqui. Como vai ser a tática por hoje, bandida? A tática vai ser usar da humildade que eu usei desde o início de não prometer nada. De entrar. Não. Em relação à luta sempre fui. Nunca prometi, nunca disse que ia arrebentar ninguém. Eu sou profissional. Falou o rock martiano. Assim, tem, tem. Acho que um chão aí se eu quisesse ser. Não pretendo. Eu admiro. Eu gosto muito. Mas eu me preparei bastante porque eu fui desafiada. Ela me desafiou porque eu acho que uma vez que você não consegue vencer alguém no intelecto, você parte para a violência, né? E foi exatamente o que aconteceu. Você está chamando os caras de ignorante, é isso? Não, não é eles. E o pessoal fez questão de conhecer de pertinho a orelha do slot, quer dizer, do Vanderlei escondida sobre o fone de ouvido. Isso também é meio lenda, né? Você já pensou em deixar o cabelo crescer, Vanderlei, para cobrir? Acho que ia ficar muito pior. Lembra da que ploma. Esta entrevista aconteceu horas antes da grande luta e a bandida contou sua versão sobre a hora da pesagem. Eu não sou amiga dela, ela não tem como viver no mesmo ambiente que eu. Então, logo, uma pesou primeiro e a outra... Medo não, eu estou aqui, Amanda. Inclusive, depois que eu pegá-la, eu quero pegar você. Só está falando isso que eu tenho 30 quilos. Peso grilo. Bandida ainda falou sobre sua adversária, ou melhor, sua arquinibiga, a nossa querida Samba Maia. Ela disse que ela ia se internar com o macaco hoje. O macaco é o lutador. É, com o lutador. Que ele ia dar o... Para treinar. Isso significa que todo o tempo que a gente teve para treinar, ela não soube aproveitar. Porque se ela quer se internar no dia da luta, realmente é porque o medo está imperando, né? Está imperativo. Daqui a pouquinho... Não. Na ducha era... Daqui a pouquinho. No ringue. Queria só te agradecer a oportunidade, independente do resultado. Não, não é assim. Se perder... Não, queria te agradecer a oportunidade. Deixa eu te falar, aqui não tem apoio nenhum. Nem bem-gala. Pela oportunidade. É no ringue. No ringue. Você vai ter que resolver isso. O pau vai pro meio. Muito bem, vamos acompanhar agora, pelo que informaram a gente, as duas lutadoras, as duas concorrentes estão chegando, Emília. Eu vou chegar lá, arrebentar ela, ela vai voltar a ser a mesma bandida que ninguém conhecia e eu vou continuar no meu trabalho. Você é uma coadjuvante, uma figurante, um elenco de apoio, que é você quem está aparecendo nas minhas cursas e você precisou de mim para aparecer. Ela está até hoje tentando alguma coisa na mídia e não consegue nada. Ela combina mesmo com o perfil do programa, porque ela é hilária, de tão burra que ela é. Se ela fosse tão inteligente, ela estaria trabalhando numa emissora grande ou teria durado pelo menos em algum emprego. No fundo, no fundo, eu tenho pena dela. Não só porque ela vai apanhar, mas principalmente porque ela sempre vai julgar que ela tem uma bunda maior do que um cérebro, porque ela, coitada, não é nada. Primeiro round, quero derrubar ela, o meu soco é muito forte. Boxe não é só força, boxe é muito mais técnica, aliás, do que força. Embora na força eu seja mais forte do que ela, porque todo mundo que acompanhou o programa viu que os meus socos são mais consistentes. Caraca! Capricha! Foi! A bandida... Os três golpes, a bandida foi melhor. Com 219. 219 contra 199. A máquina não mente. Não tô nem preocupada, já sei que vou chegar, arrebentar ela. Enquanto não ver sangue, não vou acalmar. Eu vou nocautear ela no primeiro round. Qual é, Emílio e Churita? Tamo na área de novo, Alexandre Broca. Eu estou aqui, próximo ao ringue, próximo aonde vai rolar sangue, próximo aonde o bicho vai pegar, próximo aonde a porrada vai rolar. Esse é o ringue que as meninas vão lutar daqui a pouquinho. Você não pode perder, não saia daí. É o ringue que as meninas vão se esbofetear. A gente também investiu milhões de dólares nessa campanha sensacional. Preparação física dá boa a sua, né? E pro meu suor? É o jegue. Você tem que depilar isso aqui, porque isso aqui... A cabeça dele fala. É a primeira cabeça que tem boca atrás. É a cabeça de baixo. Duda Iankovic, você que vai ser a árbitra desta luta do ano. da samambaia com a bandida. Tô com medo de entrevistar você. É pra ficar mesmo. Mostra o muque, por favor. Caramba o negócio. Eu tenho um músculo também que já foi duro, hoje não é mais. Fala, Emílio e Churita, Alexandre Broca. Atrapalha a gravação, porra. Tá louco? Tô gravando aqui, porra. Tô louco, porra. É isso aí. Tamo aqui na luta do século. E a parada é o seguinte, entendeu? Vamos falar aqui com as gostosas. Olha só, quanta mulher... Você acha que luta de homem não tem mulher gostosa, não? Você acha que não tem, não? Lógico que tem, meu irmão. Olha só, quanta gostosa. Demais. Deixa eu ver o material. Demais. Eu quero te convidar pra participar do meu próximo filme. O nome do filme vai ser... Socando a Vontade. É um filme de boxe que vai chamar Socando a Vontade. Então, daqui a pouquinho, Emílio e Churita, eu volto com a galera aqui da luta, porra. Nós estamos com o nosso helicóptero sobrevoando agora aqui o ginásio de Ibirapuera. E lá está Gluglu. Boa! Gluglu, as informações diretamente do helicóptero do Pânico na TV. Por favor, alô, Gluglu. Olha! Alô, Emílio e Churita. Chegou o momento mais esperado. Estamos aqui no helicóptero do Gluglu, acompanhando a cegada da limusine. Quem será que vai estar nessa limusine? Está trazendo a bandida ou a samambaia? Vamos acompanhando aí a imagem da limusine. A limusine, a primeira limusine que chega ao ginásio de Ibirapuera. Pode ser a bandida ou a samambaia. Vamos acompanhando aí. Daqui de cima não dá pra saber ainda. Será que é a bandida? Será que é a samambaia? Momentos de muita tensão, calma. Helicóptero do Gluglu registrando todas as imagens da limusine chegando ao ginásio de Ibirapuera. Olha aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pedir a informação da produção que está aí embaixo com as imagens da cegada da limusine. Vamos saber quem está chegando aí. Aí a bandida chegando, se bem-izendo. Ibirapuera está nervosa, hein? Está nervosa. Está nervosa. Olha, vejam só, sendo acompanhada aí pelo Chifronese. O Chifronese veio junto. Exatamente, sempre acompanhando. Para dar um apoio, né? Muito bem, esta chegada triunfal. Carro belíssimo. Chegada luxuosa. Tapete vermelho. Coisa linda, hein? Que beleza. É o Pânico na TV. Hoje, a grande noite. Uma noite de gala. Uma noite de pompa e circunstância. Uma noite muito aguardada. Exatamente. Daqui a pouco no ringue, mulher samambaia e bandida. Certíssimo. Quem vai ganhar essa luta, Boleta? Uma pergunta difícil. Eu apostei na bandida. Muito bem, mas vamos continuar com essa cerimônia pré-luta. E claro que ele não poderia faltar a este grande evento. Quem está aí, Boleta? Quem? Quem? Quem, eu lhe pergunto. Vai cantar. Diretamente do ringue. Quem? Para você, querido telespectador. Para as 11 mil pessoas que aqui estão. Fred Mercury. E aí, boleta, boleta, boleta. Amém. 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 E agora, aí está a mulher samambaia. Opa! Ela que está toda, toda. Olha a torcida da samambaia. Samambaia comemorando muito. Está fraca não hein? Chegou cozu do final. Chifronésio sempre na cola para evitar maiores danos à sua esposa né? Aí no telão você está acompanhando as lutas preliminares Perfeitamente Para a grande disputa da mulher samambá e da bandida Que é a luta principal Exatamente Muita gente em casa, Bola, está dizendo que isso aqui não passa de uma marmelada Ou seja, a televisão, ela costumeiramente produz vários marmelos Perfeito Mas essa luta podemos garantir que é de verdade Fica aí, acompanha que você vai ver Nós tivemos o que essa semana? Essa semana nós tivemos a pesagem A pesagem Porque sem a pesagem se configuraria num tremendo do marmelho Exatamente, elas têm que estar na mesma categoria de peso Exatamente É isso aí Então agora nós vamos ver a pesagem das duas pugilistas Vamos acompanhar agora para ver se está tudo jóia É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Especificamente nesse caso o rótulo de loira-burra a gente vai mudar para Morena na Ufa Aberta Não gostaria de falar muita coisa porque eu vou mostrar no ringue para ela o que eu vou fazer com ela E ela... E ela como ela se diz uma pessoa muito inteligente ela está aparecendo na mídia e na imprensa por minha causa porque eu sou muito burra, né? Então eu vou mostrar no ringue o que eu vou fazer com ela. Então, gente, já estou preparada para a luta. Ontem foi meu último treino, tanto que eu estou ainda com o olho roxo. Estou preparada para subir no ringue e arrebentar ela. Não tem muito o que falar, vocês vão ver o que eu vou fazer com ela. Eu acho que a Samambaia vai vencer, eu vi os senos delas. Ela vai para cima, tem olho de tigre mesmo, eu acho que ela vai vencer. E é mais gostosa também, na minha opinião. Com todo o respeito, é claro. Pessoalmente eu conheço a Samambaia, né, que a gente gravou um programa junto. Acho ela, pô, fantástica, né? Mas ouvindo a rádio, pô, eu estava ouvindo o verbal, pô, a bandida me conquistou no verbal. Pô, o moleque, umas respostas rápidas, inteligentes. Pô, se ela for inteligente para lutar, como ela estava ali para falar, para falar, ela falou bem. Se ela fizer, eu vou estar torcendo para a bandida. Acho que a bandida está com mais sangue no olho. Me preparei muito para essa luta. Como vocês podem notar, estou com a minha boca machucada, com a minha mão machucada. Mas todos esses machucados estão servindo de base para eu entrar no ringue e arrebentar a cara da Samambaia. E eu estou usando essa linguagem que é a linguagem que ela usa porque ela é baixa, porque ela não tem um pingo de cultura e porque ela precisa usar de termos pejorativos para me ameaçar. Isso não é uma ameaça, isso é um fato. Eu vou entrar para dar o meu melhor. Treinei muito, estou me sentindo muito confiante, muito preparada. E então... Tchau.